Pedro veio buscar gratuidade das taxas de cartório para negociar uma dívida de 12 mil reais em IPTU atrasado. Uma multa é alta, né? Mas eu creio que eu vou conseguir, se Deus quiser. Pelo menos a gratuidade das despesas cartorárias já me ajuda muito. A dívida do Carlos também é de IPTU. Ele espera parcelar os 6 mil reais que deve com descontos em juros e multas. Nós estamos vindo de um período intenso de pandemia, onde caiu a renda das pessoas, né? Então essa oportunidade facilita para que a gente possa pôr o nosso compromisso em dia. O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Goiânia abriu nesta segunda-feira 1.120 vagas de gratuidade em taxas judiciais e de cartório. Além de 5 mil vagas para o agendamento de negociação de dívidas, como o IPTU, ITU e ISS, multas administrativas aplicadas pelo PROCON e pela AMA, por exemplo. Quem optar por pagamento à vista vai conseguir desconto de 99% nos juros e multas. Já os parcelamentos podem ser feitos em até 60 vezes sem juros, com descontos que vão de 70% a 90% nas multas. As parcelas não devem ser menores que 100 reais. Outra vantagem este ano é o fim da exigência de 10% do valor da dívida no caso de parcelamentos. O Refis 2021 também vai dar 50% de desconto sobre o débito principal das taxas de licença para feirantes e ambulantes. A negociação das dívidas com a Prefeitura vai até o dia 2 de setembro. Fica a recomendação de que todos procurem o quanto antes. A experiência é que no final geralmente acontece algum tumulto e até para a própria segurança de cada cidadão, para que eles não deixem para esse último momento. Pagamentos à vista podem ser feitos online. Para o parcelamento é preciso agendar horário pelo site e depois ir até a estrutura montada no passo ou na rede Atende Fácil. A estimativa de arrecadação com Refis é de aproximadamente 50 milhões de reais.